Olá! Você sabia que um pequeno erro ao medir sua pressão pode ser a diferença entre viver bem ou enfrentar um derrame cerebral ou até um ataque cardíaco? Sim, você pode estar cometendo uma falha grave ao medir sua pressão arterial em casa e esse erro pode custar a sua vida e a maioria das pessoas nem se dá conta disso. A hipertensão é uma condição silenciosa e perigosa e a forma como você afere sua pressão pode estar te enganando ou escondendo um risco real. Hoje vou te contar os erros mais comuns que podem estar sabotando a sua saúde e no final desse vídeo vou te dar todas as dicas para medir sua pressão arterial da forma certa e garantir que sua pressão esteja bem controlada e monitorizada corretamente. Quer proteger a sua vida e a de quem você ama? Então fique até o final e descubra os detalhes que ninguém fala, mas que podem salvar a sua vida. Mas antes, já vá dando seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as dicas de saúde como essa. E me conta, você tem o hábito de aferir sua pressão em casa? Tem aparelho na sua casa? E que parte do Brasil ou do mundo se é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! Primeiro de tudo, você precisa ferir sua pressão em casa ou é bom apenas quando você passa no médico ou na enfermeira? Muita gente pensa que medir a pressão só no consultório é suficiente, mas vou te mostrar porque isso pode ser um problema. Você sabia que a pressão arterial pode variar muito ao longo do dia e no consultório elas muitas vezes não refletem a realidade? E outra coisa, você também não vai ao médico toda semana, muito menos duas vezes por semana. Pelo menos você não deveria estar indo. O estresse de estar lá no consultório pode fazer sua pressão subir, que é o chamado efeito jaleco branco, que pode fazer sua pressão parecer mais alta quando na verdade ela está normal lá na sua casa. Tem outras pessoas que sofrem o oposto, uma hipertensão mascarada, ficam tão tranquilos no consultório que a pressão é uma baixa. Mas lá na casa, brigando com o marido, tento correr o dia inteiro, a pressão dispara. Será que você se enquadra em um desses casos? Você viu que você não deve sofrer sua pressão no consultório. O interessante é que você tenha o seu aparelho aí na sua casa. Você tem aparelho em casa? É de pulso ou é de braço? Seu esposo ou esposa afere sua pressão com esfigno manômetro igual ao do médico? Qual é o melhor? Bem, segundo a American Heart Association, os dois melhores são o aparelho digital de braço ou o esfigno tradicional. Vou deixar claro que você não pode, você próprio, aferir sua pressão. A pressão vai subir, porque você vai apertar a perinha e isso faz com que a sua pressão suba. Ah, então isso nem entra no meu sete erros principais, tá? A American Heart não recomenda aparelho de pulso nem o de dedo. 1. Você tem o aparelho de pulso? Calma, não precisa jogar fora ainda. Mas, se você está aferindo sua pressão com um app que você baixou no seu celular e com a luz afere sua pressão, isso não existe. Você foi enganado. Se você não tem aparelho, sugiro que compre o de braço. Gira em torno de R$ 200, vale a pena. É um dinheiro bem investido. Vamos entender os sete principais erros que você pode estar cometendo ao ferir sua pressão em casa. Erro número sete, medir a pressão logo que você chega em casa, afobado. Você acabou de chegar na farmácia, onde comprou o aparelho, já foi abrindo a caixa na garagem, sentou no sofá e foi a ferir. E esse é um erro super comum, não vá ficar dando risada ainda. Você chega correndo do trabalho ou da rua e já quer medir sua pressão, claro que ela vai dar alta. O ideal é esperar pelo menos 5 minutos em um ambiente calmo, relaxar, respirar fundo e só então medir. Esse tempo de descanso faz toda a diferença. Sabia disso? A partir de hoje, esses 5 minutinhos vão entrar na sua rotina. Erro número seis, aferir a pressão com as pernas cruzadas. Olha, esse é um erro que muitos nem percebem que cometem. Quando você cruza as pernas, você está literalmente forçando sua pressão a subir. O correto é manter os pés completamente apoiados no chão. Vou repetir, os pés têm que estar apoiados, então nada de pernas cruzadas. Sente-se direito em uma cadeira confortável, com as costas apoiadas no encosto e os pés no chão. Seu corpo precisa estar relaxado e isso vai garantir uma medição precisa. Erro número cinco, conversar durante a medição. Esse erro eu vejo todos os dias no meu consultório. Eu vou examinar o paciente e ele já começa a falar. Eu sei, você pode estar empolgado, querendo contar para todo mundo que está cuidando da sua saúde, mas enquanto o aparelho estiver medindo, fique em silêncio. Falar durante a medição pode alterar o resultado. Então, na hora de aferir, fique tranquilo e depois, se for se conversa, e também não deve se mexer, nem ficar pensando no resultado. Relaxa, tem muita gente que não quer aferir a pressão em casa, porque só de pensar que vai aferir, a pressão sobe. Erro número quatro, medir a pressão com a bexiga cheia. Pode parecer estranho, mas sim, medir a pressão com a bexiga cheia faz diferença. Quando sua bexiga está cheia, isso pode aumentar temporariamente sua pressão. Então, antes de colocar o aparelho no braço, dê aquela passadinha no banheiro. É um pequeno ajuste que pode evitar leituras erradas. Erro número três, fazer exercícios físicos e logo em seguida aferir sua pressão. Você acabou de sair da academia e já quer aferir a pressão. Ou pior, o fisioterapeuta, professor de educação física quer aferir. Não faça isso. Explique para ele ou para ela que exercício aumenta sua pressão temporariamente. E olha, tem que fazer exercício, porque a longo prazo o exercício vai baixar sua pressão. Se você aferir logo depois do exercício, o resultado vai estar mais alto do que realmente é. E você vai para o seu médico e fala, olha doutor, você falou que minha pressão ia baixar com a atividade física, mas minha pressão está mais alta logo depois do treino. Em casa estava normal, mas no exercício está subindo minha pressão. Eu ouço isso todo dia, tá? Sim, espere pelo menos uma hora depois de se exercitar para fazer a medição de forma correta. Faça o teste, você vai ver que vai baixar. Erro número dois, tomar café ou fumar antes de aferir a pressão. Bom, eu nem preciso dizer que cigarro faz mal para sua saúde, né? Mas se você ainda fuma, aqui vai um lembrete. A nicotina aumenta sua pressão, mas a cafeína também. Não que a cafeína vai deixá-lo hipertenso, mas ela vai fazer sua pressão subir sim, transitoriamente. Então, espere pelo menos 30 minutos ou mais, uma hora, depois o cigarro ou um cafezinho para medir sua pressão. E claro, use isso como incentivo para alagar o cigarro de vez. Cigarro fede, cigarro faz mal, tá? Erro número um, e o mais frequente, o braço mal posicionado. Esse é o maior erro de todos, o braço, principalmente se seu aparelho for de pulso. Por isso que a American Heart Association não recomenda esse tipo de aparelho. Os aparelhos novos já mostram se você está posicionando bem o braço. Qual é a altura certa? Ele precisa estar na altura do coração. Seu braço precisa estar apoiado com o manguito bem ajustado. Esse é um detalhe importantíssimo. Se seu braço estiver muito baixo ou muito alto, o resultado da medição pode ser totalmente alterado. Ah, e o manguito, aquela parte que aperta o braço, precisa estar bem ajustado. Posiciona o manguito cerca de 2 a 3 centímetros acima dessa dobra do cotovelo, direto da pele, sem roupas no meio do caminho, tá? Porque a manga da sua camisa vai interferir na aferição. O manguito precisa estar firme, mas não apertado demais. E olha, o manguito tem que ser do tamanho correto para o seu braço. Se você for halterofilista, lutador, obeso e colocar um manguito pequeno, sabe o que vai acontecer? Se conseguir medir, porque na maioria o velcro nem aguenta, vai abrir tudo, o aparelho vai aferir sua pressão mais alta do que realmente está. Pode dar até 20 milímetros de diferença. Olha, minha pressão está 15 o tempo todo, você fala. Seu médico vai passar remédio. Estava 13. Para você acertar, relaxe e espere pelo menos 5 minutinhos antes de aferir. Fique em silêncio. Sente-se com as costas bem apoiadas na cadeira e os dois pés no chão. O braço deve estar na altura do coração e apoiado em uma mesma superfície plana. O manguito tem que ser adequado para o seu braço, 2 a 3 centímetros acima da dobra do cotovelo, sem manga ou jaqueta no caminho. Agora, e quanto ao aparelho de pressão de pulso? Esses aparelhos podem ser práticos, mas a precisão deles é um grande problema, um pouco duvidosa. A posição do pulso é mais sensível a pequenos movimentos e a postura do braço, que pode gerar leituras incorretas. Mas calma, não precisa jogar fora seu aparelho ainda. Eu sei que foi caro. Se você já tem um aparelho de pulso e está se perguntando se está medindo corretamente, aqui vão alguns cuidados que você deve tomar. Primeiro posicione o pulso corretamente na altura do coração. Aí sim vai fazer toda a diferença. Se seu braço estiver muito baixo ou muito alto, o resultado será impreciso. Evite movimentos. O menor movimento pode afetar a leitura, então se você tem Parkinson, tem algum tremor, não vale. Troque. Dê para alguém. Faça comparações. Se puder, leve o seu aparelho de pulso na próxima consulta médica e compare a leitura com o aparelho de braço do seu médico. Se a diferença for significativa, pode ser um sinal de que o aparelho de pulso não está sendo confiável. E quatro. Considere a troca. Se as leituras do aparelho de pulso estiverem sempre inconsistentes ou muito diferentes da quela impressão do consultório, talvez seja a hora de investir em um aparelho de braço que é mais preciso e confiável. E como eu falei, R$ 200 você compra de uma boa marca e que vai durar bastante. E olha, o mesmo vale para o seu aparelho de braço. Sabia que você tem que calibrar o aparelho pelo menos uma vez por ano? Todo aparelho de pressão. O do seu médico também, normalmente tem aquele selinho, dá uma checada da próxima vez. Então, se você tem o seu aparelho há mais de um ano e nunca calibrou, está na hora de fazer isso. A calibração é o que garante que o aparelho esteja medindo corretamente. Ah, e fique sempre atento à bateria. Eu tenho um aparelho em casa que começou a dar inconsistências com o meu outro. Só trocando a bateria já ajustou. E veja bem, se você tem pressão alta, trate de fazer tudo corretamente. Se for prescrito remédio, tome corretamente. Vale a pena relembrar que 55% dos casos de AVC estão diretamente relacionados à hipertensão. E que o AVC, ou derrame cerebral, é a principal causa de morte no Brasil. Não é brincadeira, gente. Se a pressão não for controlada, as consequências podem ser fatais. Eu puxei a orelha de uma paciente semana passada, que veio lá no meu consultório com a pressão 18 por 12, e ela falou, eu não tomo remédio, eu tomo água com limão, eu tomo magnésio, eu não sinto nada, nunca tomei, nunca tive um derrame. É a mesma coisa que você está cruzando a rua sem olhar para os lados. Você pode passar várias vezes sem ser atropelado, mas uma hora você vai ser atropelado e a culpa vai ser sua. A interpretação é uma condição silenciosa, ela não dá sinais, na maioria das vezes, até que seja tarde demais. Por isso, monitore corretamente a sua pressão em casa e faça os ajustes no estilo de vida, que é essencial para te proteger. Medições erradas, negligência ou falta de tratamento podem aumentar seu risco de AVC, infarto, insuficiência renal e até morte prematura. Agora, a boa notícia é que existem muitas formas de reduzir seu risco e tudo começa com pequenas mudanças no seu estilo de vida. Alimentação saudável, muitas frutas e verduras, não compre comida industrializada, atividade física regular, perda de peso. Se você estiver com sobrepeso ou obeso, diminua açúcar. Troque o sal por sal light, que tem 50% de potássio. Abra um parênteses aqui, se você tiver problema renal ou potássio alto, melhor não, né? Controlar o estresse também pode fazer uma grande diferença na sua saúde. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Invista na sua saúde. Nessa sua pressão corretamente, siga as orientações e, se precisar, busque ajuda médica para controlar bem a sua hipertensão. Sua vida e seu bem-estar dependem disso. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você ama, porque essas dicas podem salvar vidas. Já que ficou até aqui, você deve se cuidar, não é mesmo? Então assista também meu vídeo sobre água e jejum e meu vídeo sobre os benefícios da beterraba. Você vai gostar!